No Tag de Volta aí, galera, vamos pra mais um vídeo. E dessa vez, gurizada, eu vou mostrar a força da torcida do Grêmio, o que que aconteceu ontem, né, velho, na partida do time do Grêmio pra Goiânia, e a chegada também lá, a torcida dando aquele apoio, como sempre. E como eu digo, né, cara, e já disse várias vezes, a torcida é fundamental, cara. Cara, principalmente em momentos como é esse agora, que o Grêmio tá vivendo, o Grêmio precisa do apoio, e não quebração e violência. Se isso resolvesse alguma coisa, o Inter em 2016 não tinha caído, o Cruzeiro não teria caído também, em 2019 isso, 19? Cara, não adianta, a gente é diferente, a gente tem que mostrar a nossa força apoiando e incentivando. E antes de eu mostrar todas essas cenas pra vocês, o que aconteceu ontem no aeroporto, pro Grêmio partir aí, lá pra Goiânia, eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, lembrando que com esse aplicativo vocês conseguem ver as notícias de todos os times, de todos os campeonatos de futebol, conseguem também assistir os jogos da Bundesliga ao vivo no teu celular e de graça. Então não perde a tua chance, cara, baixa agora. Tanto pelo QR Code que tá aparecendo lá em cima, ou pelo link que está aqui na descrição. Então sem mais delongas, bora para o vídeo, bora ver como é que foi ontem, toda essa repercussão da torcida do Grêmio apoiando o Imortal. Vamos dar uma olhada. Olha isso aí, gurizada, aeroporto Salgado Filho. Essas imagens estão sendo gravadas de dentro do ônibus do Grêmio. Tá vendo esse barulho? Não é só bumbum, não. Não é só bumbum, não. Ó, dentro do ônibus do Grêmio, os jogadores, o pessoal do plantel do Grêmio aí, batendo junto com a torcida. Isso mesmo, cara, empurrando ali, junto com a torcida. O bumbum fora e os jogadores, comissão técnica, tudo. Todo mundo junto ali, batendo no som do bumbum. Cara, eu ia aí, eu ia aí nesse aeroporto, cara, só que eu não tava por casa. É muito afetido. Caralho, eu não tô com a torcida. Cara, foi muita gente, velho. Foi muita... Parece que, tipo assim, velho. Parece que o Grêmio tinha ganhado um título, parece que tinha chegado um ídolo aqui no aeroporto, mas não, velho. Tudo pelo amor da camisa, tudo pelo Grêmio, velho. É de arrepiar, meu irmão. Olha ali. O Cristina ali aplaudindo, ali os jogadores, tudo aplaudindo, agradecendo. É isso que a gente precisa, irmão. É isso que a gente precisa. Vocês acham que isso aí não vai entrar dentro de campo também? Claro que vai. Olha eu ali, ó. Eu falei que eu não fui, mas eu tava ali de máscara. Eu tava ali, mano. Falei que eu não fui, tava ali de máscara, mano. Vou entrar em campo hoje, pai. Aí depois a chegada em Goiânia, obviamente, não ia ter tanto o Grêmio, sei lá, até porque é Goiânia, mas foram, mano. Tem alguns amigos meus que foram lá, que é o Carlos Cristiano, o Grêmio Historiador. Foi a Keke também. Foi o Thiago Greco, o famoso Catibeiro. Então foram alguns, alguns torcedores daqui do Rio Grande do Sul pra representar a nossa torcida lá em Goiânia. Os torcedores descendo do avião. Engraçante. É, gurizada. Ah, filmaram cada um. Fizeram filmar a descida de cada um. Show. Todo mundo. Ah, e agora... Ah, depois foram de ônibus até o hotel. e ali já estavam os torcedores recepcionando. Ó, humildão. Olha lá, festa gurizada. E o Kahneman, ah, o Kahneman é o Kahneman, é do povo, né? O Kahneman foi lá na torcida. Mano, o Kahneman é sensacional, velho. Olha ali, mano. A Keke tá ali, ó. Eu falei da Keke. Tá ali a Keke, ó, mano. A Keke, eu já fiz vídeo lá com ela. Tá ali, ó. A vídeo da Keke tava presente também na... Ali em Goiânia, ó. E ela apareceu no vídeo, ó. Bem de frente ali com o Kahneman. Sensacional, cara. Sensacional. Da hora demais, mano. Da hora demais, mano. E aí, foi uma galera ali, hein, mano. Foi uma galera, não sei, claro. Alguns já moravam por lá, alguns foram de viagem. Mas da hora, mano. Olha que sensacional. Não está na melhor face. Cara, acho que foi uma das piores fases da sua história. E aí, o apoio da torcida. Acreditando até o fim. Isso aí que deve acontecer, cara. É isso aí. Esse é o exemplo a ser seguido. E outra coisa, gurizada. Já comprei meu ingresso pra Grêmio e Ceará pela final do Brasileirão de aspirantes. Vamos dar o apoio pra nossa gurizada. Perderam a primeira partida de 2x1. E agora vai ter o apoio da nossa torcida. Quarta-feira, às 17h. Agora, sei que não é um horário muito bom. Tem muita gente que está trabalhando. Tem gente que não vai conseguir assistir esse jogo. Não vai conseguir acompanhar. Não vai conseguir se liberar pra ir. Mas, cara, quem tiver tempo pra isso, vai no jogo, cara. Pra sócio torcedor, pro sócio diamante, amante, que é no meu caso, paguei 5 reais no ingresso. Quem é só... Eu acho que é o público em geral, é 10 reais, mano. Público geral, 10 pilão, mano. 10 reais não vai te fazer falta, né, mano? Se tu não tem... Não tem o que fazer aí na quarta-tarde, bola na arena, eu vou estar por lá também. Beleza? Gurizada, um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, falou e fui!